Oi gente, tudo bem? Olha, eu tô passando aqui pra mostrar pra vocês um pouco dos nossos tênis. Olha, a gente tem uma variedade aí bem legal. A gente tem slip, esse modelo aqui é da Beira Rio, sai R$ 109,90. Aí tem a opção dele tanto naquela cor beige, quanto também no preto, R$ 109. Tem tênis da Moleca, olha só, esse modelo aqui sai R$ 119,90. É um tênis branco aí super bonito, confortável e assim, tem aquele toque mais estiloso. Se você prefere também os tênis da Modari, esses aqui são super bons. Ele tem amortecedor em gel que reduz o impacto da pisada. Esse modelo sai R$ 149,90. Aí a gente tem esse outro, olha, com o cabedal ali nessa malha diferenciada. Tem esse outro modelo, olha, que lembra que é tipo um sapatênis, é bem confortável e tem essas duas opções de cores, tanto preto quanto beige. Tem tênis de cano alto também. Esses da Moleca sai R$ 149,90. Gente, é bem confortável e assim, dá aquele toque diferente aí no visual. Tem uns modelos também da Ramarim, olha, esse aqui sai R$ 229,90. Ele tem assim a sola mais alta, se você gosta desse modelo de tênis. Ele é o mais vendido da marca, é um modelo aí super bonito. Tem também, gente, tênis da Visano, esse com a sola mais flat form também. Aí tem a opção tanto do branco e tem a opção também do preto. Tem esse outro modelo também, que é da Ramarim, super bonito. Tem modelo da Ramarim, olha, com cabedal em malha, que ajusta aí no pé. Tem vários modelos legais aqui pra vocês. Olha, gente, vou deixar vocês curtindo um pouquinho aí dos nossos modelos. Eu coloquei os valores de alguns aqui do lado, tá bom? Então, acompanha aí pra vocês verem. E se quiser comprar com a gente, tá? Nosso WhatsApp, ele vai tá aí no finalzinho do vídeo e também tá na descrição. E se você é novo por aqui, eu tô te convidando a se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Pra você não perder nenhum vídeo novo. Gente, muito obrigada, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.